A chegada de uma frente veio ao estado de São Paulo, nesta terça-feira, que vejo um tanto que está usando a carga com bastante negrosidade, pode vir a qualquer momento, inclusive forte e intensidade. A gente vê que está com a carga, que é bom e se está atingindo muito, a máxima vai para o estado de 20 a 5. A gente vê que está com a carga.